A Minha Intenção devido à intervenção do Bispo. Não sei se foi Voltaire ou foi um bodegueiro que disse que o mundo não se acaba quando se ganha um pá de chifre. Porque nos grandes lances da história universal, Sempre tem um corno com algum problema conjugal. Um homem traído, iludido e enganado, Ou é um homem perigoso ou então é uma besta. É preciso muito equilíbrio emocional. Um corno esclarecido é sempre um corno legal. Perigo é o desvio objetal da tal libido, Pois a desilusão o torna convencido. E o convencimento é algo a si mesmo cruel, Transforma o cidadão num corno vingativo. O corno vingativo é aquele corno que quando sabe que a mulher o trae, Então ele passa a dar o cu para se ligar. Música 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 Música